E aí pescador, hoje nós vamos falar um pouquinho da carretilha Master X60 da Marina Sports, uma carretilha de perfil alto bem parruda para suas pescarias de grandes peixes de couro, tá? Mas antes disso, se inscrevam no canal, curtam o vídeo e acionam o sininho para você sempre ter notificações. Bom, esse é o primeiro review de uma carretilha de perfil alto aqui no canal. E o que essa carretilha tem? Ela tem um recolhimento de 6.2.1, tá? Ela tem sete rolamentos, seis de esfera, um de rolete. Essa modelo contém alarme, como a maioria das carretilhas de perfil alto, essa também tem alarme. Por sinal... Um alarme extremamente alto, extremamente alto mesmo, você vai ouvir de qualquer lugar. Uma pescaria de espera, pescaria noturna, você não vai ter problema para identificar quando o peixe morder o seu anzol, tá? Sua isca. E essa é uma carretilha que ela tem o quê? Estrela de frição ponto a ponto. Ela tem uma manivela extremamente robusta. Olha o que nobre disso daqui, cara. Você tem um conforto, você tem uma pegada, você tem uma segurança muito legal para trabalhar o peixe. E essa carretilha também tem essas duas alças de metal aqui, que dão uma outra sustentabilidade, porque ela é bem pesada. Então você pode prender no colete de briga, fica bem bacana. E outra coisa que vem com ela é esse outro suporte aqui, que você prendeu a carretilha no Rio City da Vara. Você vem com esse suporte e dá uma outra sustentabilidade para ela, sem forçar o Rio City prendendo com esses parafusos. Isso é uma coisa que eu achei bem legal, até porque essa é uma carretilha muito pesada. Ela está na casa de um quilo, tá? Então ela é bem pesada, só que ela tem uma capacidade de linha incrível. De 0,60 você pode colocar 360 metros de monofilamento. De 0,70 você pode colocar 265 metros de monofilamento. Se você quiser colocar uma 0,80 vai caber pelo menos 160 metros. Então é muita linha e linha grossa. Então você vai piscar tranquilamente com isso daqui. Vai ter realmente muita capacidade de linha para você brigar com qualquer peixe de couro. Ele pode tomar linha, você vai ter para soltar, não vai ter problema nenhum, galera. Outra coisa que essa carretilha tem muito bacana é o freio, tá? Essa é uma carretilha que tem 12 quilos de freio. Um freio realmente muito potente. Um freio muito alto. E é composto por 6 discos. 3 de aço inox e 3 de carbono. Bem resistente. Realmente uma carretilha fantástica. Excelente para pescaria de grandes peixes. E eu estou dizendo de pirarara. Eu estou falando em jaú. Eu estou falando em piraíba. Eu estou falando em peixe grande. Que você precisa de muita força. Capacidade de linha. E um equipamento parrudo também para tirar. Esse é bem legal, galera. Se você quiser pescar no mar com ela, ela não tem um tratamento anti-corrosão, tá? Mas se você fizer uma boa manutenção, uma boa limpeza, você também pode usar essa carretilha, esse tipo de pescaria. Só que é só lembrar de cuidar direitinho para você não perder o equipamento, tá? Isso é importantíssimo. Até porque, lembrando, ela não tem tratamento anti-corrosão, tá? Então você pode pescar meros, garopas, realmente grandes peixes. É uma carretilha que você não vai se arrepender. Carretilha fantástica. Excelente. Pescaria de espera. Eu acho que é o ideal com essa carretilha. Você realmente vai adorar, tá? E eu tenho uma parceria muito legal com a Luna Pesca. Então todos os meus equipamentos são cedidos por ele. Você pode entrar em contato pelo telefone ou pelo WhatsApp. Falando diretamente com o Luiz. É um cara bacana. Vai te assessorar bem. E se você mora em outro estado, não tem problema. O material vai chegar até você com rapidez. É um cara comprometido. E esse realmente eu indico, tá? Então o meu review de hoje e a minha indicação é a Master X60. Uma ótima carretilha. Você não vai se arrepender. Se você gosta de pesca pesada, uma pesca mais parruda, tá aqui um equipamento com custo muito bom, tá? Um custo-benefício fantástico pelo que ela oferece. É realmente equipamento forte, tá? Beijo a todos. Ótimo as pescarias. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.